Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marco trazendo mais um videozinho pra liga a vida de vocês E dessa vez galera, eu vou trazer aqui 3 vídeos, mano, sensacionais aí, de 2 canais aí, super fodas Que produzem conteúdo até hoje, mano, de YouTube BR dos Chaves E galera, se vocês gostaram, deixa aquele like pra poder fortalecer aí, ajuda bastante o canal Comenta alguma coisa, inscreva-se se você não for inscrito, caiu aqui de paraquedas Tá assistindo pela primeira vez, conheceu o canal agora Cara, dá essa chance aí, se inscreva no canal E mano, sem mais delongas, bora assistir esses 3 videozinhos aí, vambora Por que você acha da gente ir até a França? Não Porque podia passar um carro e deixar você retorcer como minhoca no asfalto Aí Sai daqui, o que importa? E aí, meu filho, me responde Por que não me responde? Porque as crianças não devem responder Gordo Pô, o gordo é foda, mané, eu sou gordo, cara Eu vim buscar pastel Pastel, ó, claro Deve ser bêbado De carro e tudo Depois fica A mãozinha O que é que, ah, o que que tá acontecendo aqui? Chega o outro Chaves pelado E caralho, já foi a sua vida Cerveja Pois fique sabendo que é Boca, pô Dá uma catata, então? Chaves 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 O Senhor, isso foi mesmo Ah, vai ver Bom, eu faço quase tudo com a mão esquerda Mas umas coisas eu faço melhor com a mão esquerda Como o que, por exemplo? Como o que, por exemplo? Coçar o saco Como foi, cara? Como foi? Vamos ver Olha o cara a cabelo Olha isso, crianças Olhem a pura imagem da verdura Não é nada Em uma palavra Olha isso, crianças Olha isso O cara Deu um porradão Dá um golpe Você que pediu É o que, né, mano Cara, sensacional, mano Caraca Esse meme, assim, mano Não faz tempo que eu não vejo Procurando o quê? Procura Ah, que gordo Esse é o seu macaco E seu também Tá gravando isso aqui, mano Muito obrigado Vamos lá outra vez Vai Tá meio duro, né? Tá duro mesmo? E aí, rapaz Tá bom, vai Agora! Quem gosta de bater São selvagens E também os senhores bêbados Os senhores bêbados também, né? Não sonho Não sonho Não sonho Olha, Chaves Eu vou igual o que Não, tezão Não, tezão As estatísticas são Palé como seu madruga Permita-me, dona Florinda Pode deixar aqui o João Gordô Estatísticas São conjunto De dados De A Estatística Caralho, o cara Caralho Ah, por que não mandam chave Plantar batata? Não, burro Bate nele não, mano Bate nele não, mãe Espera, tesouro Espera, tesouro Bate nele, papai Bate nele, criatura Caralho Caralho, a edição Tá muito boa, velho Uh, caralho Pegou a dona Fanda Olha, tesouro Por que não vai se poder na rua? Que isso Que isso Que isso, ele deu o dinheiro Isso que é uma porcaria Então foi o senhor Que ensinou o pobre A viagem a lutar Mas sim, professor Lembra que se um Sanker com tuito Sim, com duas galinhas Que galinha Cala a boca Será Pode deixar Shedit Oficial Que opiane come Bom dia, criatura Vê se não grita comigo Ora, já basta Vamos ver, então Essa é muito fácil Muito obrigado Muito obrigado Ó, os caras indo pra trás Bate nele, mamãe O cara deixando pra trás O que? Ah, o senhor Salvagem Que ensinou a praticar esportes Sim, e até me emprestou as luzes Mas que delicado E você Sivax Tira essas luzes Sivax Ora, mas se rite E o senhor Besta Eu sou o Suti da Gauda E do Da Má Vô Vê 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 Do Chacho Nu Vá Eu espero Amanhã Seus padrinhos Caralho Chamou pros padrinhos Meu irmão Eu acho que ele morreu Que isso Nossa Seu barriga Pague o aluguel Foi salvar ele Estou procurando Da minha categoria Cid Ladrão De ladrão O que é? É o cara de chão É o bicho E você não tem mãe Rapaz, que isso a gente é Volta-se Mas eu te digo Chacho Box Só se destaca Uma mula E o que fazem depois? Nada Então é isso Então é isso Então é isso Quando vem mula De qual é o que? Então é isso Dois Oh caralho Ele tá usando a luva Mas ele estava Usando Segura o meu cu O que foi? Segura o meu pulo Chaves pelado Chaves pelado Olha Se precisar de mais dinheiro Chaves pelado Que isso E na minha presença Pois é Não, não Espera aí Espera aí O caminhão Mano, que isso Vídeo sensacional Sensacional Bora pro próximo Pelo amor de Deus O que você quer? Quero a pistola Eu já disse que vou devolver Professorzinho apaixonado Me botaram fora Eu vou cachar a sua cabeça Dessa vez Eu não vi ver Dona flor Viver Diabo Oh caralho Tá botando o coração Caralho Desgraça O que é isso? Papai Cara, muito bom Muito bom Tomara que nunca cabe Nunca cabe Caralho Caralho Pera aí Pera aí Pera aí E você tá chorando por quê? O professor Girapalho Parece cabo de vassoura Caralho Cala essa boca E por enquanto Essa bolinha fica fiscada Fiscada Quer dizer que eu Pretendo devolver Fica fiscada Pretende me devolver Então todo mundo tem que estar Igual eu Caramba, professor Sempre quebrado Isso não é nenhum Todo mundo se apaixona por uma Gatinha Do mundo não Eu conheci alguém que está apaixonado por um churrasquinho 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 Mayonese O que é? Já me picou também O que é? Se não Dá pra mim E eu vou lhe dar um bocado de bofetadas Vai ver só É, eu vou lhe dar um bocado de bofetadas Eu estou apaixonado pela Garota dos diabos Não, não, não Fala sério Fala sério Eu estou falando sério Caralho, é foda, mané O problema é que eu não estou falando sério É verdade, seu madruga Eu sempre curro Os pastéis Dando chapéu na dona florim Meu Deus do céu, mano Essa parte é foda Toda hora, mano Toda hora, toda hora Toma a sua bola e Ó, e caralho Bom dia, linda E caralho O senhor é um homem tolo, inútil Vai, boba Ah, isso é verdade Eu gostaria de pedir alguns refrescos É questão de nascer com turbina jato Sabe como é, professor? Bom, mas Vou lhe dar uma coisa E o que é, hein? Isso aqui O chapéu do seu badruga Esse aqui é esse O chapéu do seu badruga Isso não é xuxa O cara quer beber cerveja Tem que botar mais bolo. Vamos fazer de conta que o senhor é o professor... Linguiça. Professor, acontece que eu... Tem que botar mais bolo, mano. Para fazer de conta que eu sou o senhor. E que eu sou muito curto. Que isso, avalho. Joia! Assenta. Finge o que é. Joia! Estou com um pé na sepultura. Obrigado, desgraça. Caralho, pela qualidade desse... Tá muito bom, mano. Tá muito bom, sensacional, velho. Professor Bugado precisa de mais reconhecimento, mano. Assim como todos os outros. Que isso, mano. Os caras estão muito bons, mano. Muito fera na edição. Que? Cafanas, cafanas, cafanas. Ih, deu toco, mano. Deu chapéu. Ih, Sergião. Ih, Sergião. Olha, papai. A dona Florinda me bateu com o ramo. Ih, ih, ih. Corrani, mano. Ok. Como nos programas de televisão. Agora eu vou até ali na esquina comprar um chapéu. E eu posso ver pupi. E eu posso ver pupi. Mas não pode assistir, hein. Vai assistir pupi, mano. Tá doido de assistir pupi. O que é que o urânio causa nas pessoas? O que é isso? O que é isso? Por que não me disse antes, burra? E fez isso de hipoprósito? Ai, isso aí. Ai, ele. Javes. Olha, ele, rapaz. O que é que você tem? Bom, fome. E eu quero... Futebol. Sai da frente, Javes. Um, um, de um pilote. Ora, o que é isso? Eu já sei, já sei. Você também já sabe. Já sei, já sei. Já sabe. Já três. Já sabe. Já três. Sabe. Três. Já acho. Nossa. Sai daí, sai daí. Será que a partida já começou? Ah, o Chaves também queria ver o futebol. Ah, então manda ele tomar no... Javes, vai tomar no... O voador. O que há com essa droga? Não presta mais. Não, nada mesmo. Eu acho melhor que eu... Eu, que dá, fuma... Porcaria. Não pode que não trago. Mantenha, fuma. É o bicho, né? O que é isso? O cara do nada trazendo o que é isso? Mas é isso, galera. Se vocês gostaram, mano, fortalece aí deixando aquele likezão pra poder... Porra, fortalecer, né? Obviamente. Escreva se você não for inscrito. Mano, os links originais dos vídeos, mano, vai estar tudo aí na descrição. É só vocês clicar, acompanhar, se inscrever lá e dar o like lá. Beleza? E é isso, até a próxima com mais um vídeo, mano. Com mais uma peca de vídeos aí, pra gente poder rir aí e, sei lá, zoar pra caramba. É isso, tamo junto, é nóis. Valeu! Tchau! 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 Tchau!